Para você ter uma ideia, este aqui é o meu tataravô. E eu tenho muito orgulho em plantar na mesma terra em que ele plantou. Esta é mais uma história de tabaco, tradição e renda. A família Carnop há cinco gerações progride no campo produzindo tabaco com o apoio do sistema integrado. Para mim é um grande orgulho ser a quinta geração representante da minha família no plantio do tabaco. Começou em 1927 com o meu tataravô e agora eu sendo a quinta geração. Eu pretendo dar continuidade com os meus filhos também. Hoje, seu Ademir enxerga no filho o futuro da propriedade. O sonho continua o mesmo, de permanecer no campo e cultivar o tabaco. A mesma terra que alimenta há mais de 80 anos os sonhos da família Carnop, de geração em geração, continua produzindo prosperidade e a certeza de continuidade. Hoje, com toda a tecnologia que você tem para poder realizar o plantio do tabaco, olha, vale a pena ficar na propriedade. Realização Cinde Tabaco